Salve, rapaziada! Comida Tibiana, como é que vocês estão? Aqui tá falando, é o Zika. Então, rapaziada, trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez um vídeo que eu gostei muito de gravar aqui pra vocês, porque é uma hunt muito boa pra RP. Lembrando que aqui a gente vai focar mais no Profit, porque vocês sabem que a gente tem que pagar uma, entre aspas, dívida, né, que a gente tem. Então, assim, eu tô focando o máximo aqui o nosso tempo em farmar, em fazer Profit. Isso é muito bom, porque eu trago esse tipo de conteúdo pra vocês, e muita gente busca Profit aí do outro lado também. Então, se vocês estão gostando, rapaziada, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, e se tiver precisando de Tibia Coins, compre do Rei dos Coins, e link na descrição. Bora pro vídeo! Então, rapaziada, arranque que a gente vai fazer aqui em Kazurdum. Pra quem não conhece, eu tô aqui no DP de Kazurdum. O que a gente vai fazer? Rapaziada, vocês vão refilar. Tem o NPC de refilar aqui, mas eu preferi refilar nas cidades normais, principalmente NPC nas houses, né, que é o mais fácil de refilar. Então, vocês vão vir aqui, sair aqui do DP de Kazurdum, e vocês vão colar aqui pra esse carrinho. Desse carrinho a gente vai ali pro norte. É importante falar, rapaziada, que pra essa hunt, a gente vai precisar de 10 itens pra gente poder entrar. É uma hunt que a gente tem a opção, e que já tem vídeo aqui no canal, de caçar sem pagar os itens, só que a hunt é bem mais inferior. E a gente tem a opção de pagar esses 10 itens pra gente poder entrar nessa hunt. Então, eu tô fazendo esse vídeo, essa parte do vídeo aqui inicial, pra ensinar vocês como que a gente entra nessa hunt. E depois eu vou voltar com o vídeo, mostrando pra vocês como que caça lá, quanto de profs a gente faz e tudo mais que vocês precisam saber. Então, rapaziada, a nossa hunt é a Warzone 6, que tá aqui na minha esquerda, que são os Dairy Malls, é uma hunt muito boa. Tem a parte que vocês podem caçar de graça, que é aqui pro norte, né, que não tem que pagar nada, mas a hunt é bem mais inferior do que se você pagar pra entrar. E pra gente pagar, a gente precisa de 10 suspicions. Vocês vão ver se eu tentar entrar, eu não consigo, porque eu não ofereci os 10 suspicions pra NPC, que no caso é esse aqui. Então, pra ele, vocês vão ter que falar High, Worth, aí vocês estão vendo que aqui embaixo vai estar escrito Suspicious Devices, vocês vão falar isso, Suspicious Devices, aí vocês vão falar quantos vocês querem oferecer. Como no caso aqui, eu tô vindo só pra ensinar vocês, eu não vou falar, mas o que vocês falam? 10, né, que são os 10 suspicions que vocês têm que entregar pra entrar na hunt. E aí, logo depois, ele vai te falar 3 nomes de NPCs. Vocês vão falar o nome dele aqui, ó, Lardoc Bash Smite. Vocês vão falar o nome desse NPC. Após ter feito isso, ele vai pegar os seus 10 suspicions e vocês vão poder entrar. Mas antes de entrar aqui na Warzone 6, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui nesse teleporte, eu ainda não posso entrar porque eu não ofereci os 10 suspicions, mas vocês vão poder. Vocês vão entrar nesse teleporte, vocês vão pra sala do norte. Lá vai ter uma pedra bem no centro dessa sala, sempre pro norte. Vocês vão clicar com o botão direito nessa pedra. Vocês vão voltar pra esse choque lá dentro do teleporte. Vocês podem vir e entrar aqui na hunt. E agora a gente vai pra hunt. Bora! Então, rapaziada, é importante falar pra vocês aqui que pra entrar nessa hunt, assim que vocês pulam o teleporte pra entrar na hunt e começar a upar aqui nos Dairy Mall, vocês têm 8 horas pra caçar aqui dentro. Isso é pra quem também faz os bosses, né? Mas é importante que vocês tenham essa noção, porque vocês têm que colocar isso no cálculo de vocês. Aqui não é um lugar que compensa a gente pagar os 10 suspicions, né? Porque eles variam aí de 20k até 30k no meu servidor, onde vocês podem ser diferentes, mas esse é o valor que gira em torno desse item. Vocês colocam aí que vamos pôr 25k de média e 250k pra entrar nessa hunt, né? Então vocês têm que ficar pelo menos umas 2, 3 horas pra valer a pena o profit. Mas vocês vão ver, já viram ali, né? Com 40 minutos mais ou menos o profit que a gente tá. Aí vocês vão ver em quanto que a gente vai finalizar. Isso, o suspicions tava no valor de 24k, se eu não me engano. Nessa hunt aí. Então, vocês têm que arrumar esse profit pra o valor de vocês, se é mais caro ou mais barato. E aí eu tô mostrando a hunt que eu criei essa volta. Foi uma volta que eu acomodei, que eu gostei de fazer. Então, vocês vão conferindo e vamos falar agora sobre a hunt. Essa é uma hunt, rapaziada, que a gente vai fazer com muita tranquilidade nesse level que eu tô. Mas eu acho, sim, que eu vou recomendar pra vocês é vir acima do level 400. Dá pra vir no 350 também, mas tem que tomar um pouco mais de cuidado. Vocês vão ver que os lures são mais fortes. E provavelmente, pra quem já conhece a hunt, tá se perguntando, por que que o Zika não tá pegando a parte central ali da hunt, né? Que é essa parte do norte que eu tô mostrando aí. Por que que eu não tava pegando lá? Porque lá tem os fungos, né? Que é os bichos que tem os fungos aqui. Eles são muito chatos. E eu tenho preguiça de ficar atrapando esses bichos. Por isso que eu não pego lá, né, rapaziada? Eu tenho preguiça mesmo. E aí, se vocês quiserem trapar os fungos pra ficar com a hunt mais dinâmica e pegar lá o centro, que é um lugar muito bom, cheio de bicho, o que que vocês fazem? Vocês levam os fungos lá pro norte e deixam eles lá. E aí, vocês vão passando lá e matam os bichos que fica bem mais tranquilo. Mas vamos continuar aqui. Vocês vão conferir na volta enquanto eu vou explicando a hunt pra vocês. É uma volta bem simples. Vocês vão ver alguns fungos que a gente evita. passa por eles, ignora mesmo. Mas vamos continuar aqui. São dois bichos que a gente vai matar tirando fungo. A gente não mata eles, né? São dois bichos, basicamente, que é o Deep Worm e o Dire Maul, né? Se vocês forem usar a runa aqui, rapaziada, tem que pôr... Se for runa pra defender mais, vocês põem a Dodge no Dire Maul e alguma runa de ataque no Deep Worm. Que seja Wound, Freeze. Aí vocês podem olhar qual que ele tem mais... Que ele é mais fraco contra, né? No caso, eu só tinha a runa do Dire Maul até então. Então, o que eu fiz? Eu coloquei a Freeze no Dire Maul. Porque eu tava preferindo matar mais rápido do que proteger nesse level que eu tô. Então, assim, fica bem simples. A hunt é muito fácil. Só tem que tomar cuidado se for level mais baixo, porque não duvide. Esses bichos são sim fortes. Os Dire Maul, vocês viram ali atrás quando tinha muito mais de uma box que eles realmente fazem o Char negativar. Até porque a gente tá com um set bem simples, né? Mas já vamos aproveitar esse gancho e vamos falar sobre o set. Rapaziada, aqui vocês têm que defender duas coisas primordialmente. É... Físico e terra. Só. Estão vendo que a gente tá usando o set. Inclusive, eu quero dar um salve pra quem me deu esse set, que é o Felipe. Felipe Tavares aqui, que é inscrito aqui do canal. Cara, muito obrigado. Tá se salvando demais. Principalmente nesses eventos que tá tendo. eu tô usando muito o set. Tá me salvando muito pra poder fazer as hunts e trazer os vídeos aqui pro canal. Então, tá salvado aqui no canal. Muito obrigado pela ajuda. E é isso. É... Sobre o set, rapaziada. Vocês vão vir defendendo terra e físico. Como é que eu fiz isso no meu set? Eu comprei uma goshashplate. Embuí ela com o terra e com o life 3. Aí, eu podia optar tanto pela Guardian Boots quanto pela Winged Boots que tem 7% de terra. Nesse caso, eu tava usando a Guardian. Mas, eu fiz outros testes e preferia o Winged. Porque ela protege mais o terra, né? Só que vocês tem que lembrar que sempre tem que dar uma equilibrada nos proteções que a gente tem na hunt. Por quê? A gente já tá usando o Slipshaw, né? O Slipshaw, ele tem muita proteção de terra. Ele tem a proteção de físico e ainda dá distance. Ele é perfeito pra essa hunt. Eu não sei recomendar a vocês se tem como fazer essa hunt sem esse amuleto. Eu não tento porque eu sei o quão bom ele é. Ele dá o distance. Ele ajuda a profitar mais. Então, assim, eu não venho sem usar ele. Eu prefiro usar. E é isso. Não tem muito segredo. Aqui no nosso Bowl, no caso, eu tô usando o Living Vine. Mas, provavelmente, vocês, quando estiverem pra vir aqui, vocês tenham um Cataclism, um Falcon Bowl, um Bowl Beez. Que seja. É só full imbuído com Life, Critic, Mana, Helmet. Eu não tenho outro melhor que esse, né? O Lion Spanj Helmet seria perfeito aqui. Então, é isso. De set é isso, rapaziada. Protejam de físico e de terra. Esse aqui, só um adendo aqui. Esse é o primeiro Funko que a gente ignora. Então, vocês correm aqui pro norte. Larguem ele ali pro sul. E vem matando partir aqui desse corredorzinho que ali pra cima vai ter bastante bicho. A gente já finaliza tudo. E é isso. Agora, rapaziada, vamos pular mais pro final da Hunt pra vocês conferirem o quanto de Profit a gente fez e pra eu explicar mais algumas coisas. Aqui agora, a gente já tá finalizando a Hunt, né, rapaziada? Vocês viram aí o quanto a gente profitou. Conseguimos fazer 1.1 KK de Profit por hora. Isso é um Profit muito bom. Até porque a gente tem que descontar um pouco dos Suspícios, né? Mas vocês conseguem fazer um cálculo rápido. Se a gente vir e ficar das 8 horas umas 4 aqui todos os dias caçando, vocês conseguem fazer uma conta que esse gasto de 10 Suspícios é bem tranquilo. Até porque no primeiro dia, rapaziada, que vocês caçarem aqui, se vocês ficarem umas 3 horas por aí, vocês já vão ter Suspícios pra caçar no outro dia do próprio Profit de vocês. Então, eu acho que é uma Hunt muito tranquila e muito sustentável de fazer. Dá pra gente profitar. Aqui dropa muito agrupável. Uma coisa importante de se falar também que é que não dropa Platinum. então vocês vão ter que ter uma quantidade de grana aí no Bank de vocês pra poder refilar o boneco, né? Porque não dropa nenhum Platinum aqui. Então é isso, rapaziada. A Hunt é bem simples. Deram pra vocês conferirem a volta direitinho. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu tô respondendo todos. Quero agradecer muito o feedback de vocês que a gente tá tendo aqui no canal. E se vocês gostam, rapaziada, ajuda aí o Zika daquela inscrição. Eu vi que mais de 83% dos meus conteúdos são visualizados por pessoas que não são inscritas. Então inscreva aqui no canal. Eu quero muito, 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 muito bater a meta de 10 mil inscritos aqui no YouTube. E eu só consigo fazer isso se for com a força de vocês. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau!